Canal Só Remix Piauí Canal Só Remix Piauí Canal Só Remix Piauí Canal Só Remix Piauí Não foi só uma, nem duas e nem três Não desacredita, jogou meu coração No lixo veio outro e reciclou Chara bebezinho, vai ser difícil encontrar outra igual a mim Depois que ela estragou, me deu pena a bunda e sei lá Vai ser fô Chara bebezinho, vai ser difícil encontrar outra igual a mim Depois que ela estragou, me deu pena a bunda e sei lá Vai ser fô Chara bebezinho, vai ser difícil encontrar outra igual a mim Depois que ela estragou, me deu pena a bunda e sei lá Vai ser fô Chara bebezinho, vai ser difícil encontrar outra igual a mim Depois que ela estragou, me deu pena a bunda e sei lá Vai ser fô Canal Só Remix Piauí O seu canal de rap e remix no YouTube Ficou C Course C Course ? ỉ leave Ficou